Fui voltar 5 centavos de troco pra mulher, a mulher falou assim, dá pra comprar uma bala? Eu falei assim, a bala é 20 centavos, né? No caso essa é de frangoesa, 20 centavos balachita de frangoesa. Mas parece que a mulher levou um susto daquele, um susto desse tamanzinho assim, ou um gigante. Não sei, mas parece que ela levou um susto, porque uma bala por 20 centavos, mas não pode um trem desse não, é 5 centavos que tem que ser uma bala. E olha lá se não estiver achando caro uma bala por 5 centavos. 5 centavos, acho que nem aqui, nem lá na China. Será que na China encontra bala de 5 centavos? Eu acho que não. 5 centavos, será que paga pelo menos essa embalagem aqui, bonita, dessa bala? É cada coisa que acontece, viu? Ai, ai, ai. Ai.